Dica do Tampa! Salve meu povo! Seguinte, exercício bem de boas, tá? Vou fazer primeiro ele na caixa, mas depois a ideia é distribuição e vocês já viram esse exercício mil vezes e é por isso que vocês tem que continuar estudando ele de várias formas, de várias linguagens, beleza? Nada mais é do que tocar uma semínima, depois uma colcheia e depois uma semicolcheia! E depois vai distribuir, beleza? Chega mais! Galera, então é o seguinte, vou fazer primeiro na caixa, super simples! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Então, galera, o exercício não tem segredo, né? É fazer a semina, fazer a colcheia, fazer a semicolcheia, treina a caixa, só pegar legal o tempo, perceber que eu contei junto, conte junto também, e depois distribua-se, não precisa copiar o que eu fiz aqui, até porque eu criei algo aqui sem padrão, né? Eu só fui tocando. E pegue sempre esse lance do diagrama, das setas, de viradas, não precisa ficar fazendo sempre aquele movimento, né? De sempre vir pra cá e vir pra cá, tenta fazer outras coisas, vai variando de um lado pro outro, beleza? Isso aí, galera, bons estudos e até a próxima dicas!